E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta pessoal hoje eu estou na área rural de Londrina no Paraná e aqui eu vim contar para vocês a história de um senhor que morava aqui no ano de 2011 e ele trabalhava aqui como caseiro nessa casa conforme eu vou contando eu vou entrar na casa mostrando os móveis e contando para vocês a história do local para quem não me conhece meu nome é Marcos Rony você está na TV Pardal estamos no ano de 2023 e já estamos aí no mês de novembro e esse caseiro ele sempre foi muito sério é um semblante triste ele morava sozinho aqui e já trabalhava aqui há mais de 10 anos nessa nesse sítio aqui para o seu patrão e o patrão gostava muito dele e uma conversa né os dois num um dia sentar e começar a conversar conversa vai conversa vem e o caseiro relatou ao patrão que quando era jovem ele tinha uma namorada é uma namorada ele namorava escondido uma moça o pai era muito violento né o pai da moça não permitia e essa moça ficou grávida né ela ficou grávida dele e ele para não é para ele não sofrer as consequências que o o pai da moça era muito bravo o pai da moça jurou que ia matar ele ele teve que sair fugido fugiu e deixou é a namorada grávida né isso no ano de 1983 a 28 anos atrás né de 83 a 2011 são 28 anos e por isso ele nunca casou ele sempre tentou encontrar essa essa namorada mas nunca conseguiu né e depois que ele começou a trabalhar aqui ele ficou preso no sítio também não conseguia é ir atrás aqui o chapéu que ele usava quando trabalhava aqui ó né e aí o patrão ficou pensativo pois na cidade na casa dele ele tinha uma governanta que contava a mesma história ela foi mãe solteira e nunca se casou esperando o seu namorado que fugiu porque o pai dela era muito violento imagina né poderia ser ali nessa conversa poderia ser o casal que foi separado aí pelo tempo pelo destino né então que o patrão fez o patrão levou o senhor adalberto para casa dele na cidade né coisa que ele nunca fez ele levou e colocou os dois frente a frente aqui um colchão antigo a caído no chão pessoal pessoal e acreditem quando os dois ficaram frente a frente era os dois o casal de namorados pessoal imagina os dois trabalhava para o mesmo patrão então olha só como o mundo é pequeno né como o destino é faz as coisas e depois acaba unindo né primeiro separou depois uniu e o seu adalberto acabou conhecendo o filho né o filho foi um filho que a mulher estava esperando que ela ela criou praticamente sozinho e esse filho ele já tinha duas meninas então seu adalberto ganhou o filho e duas netas olha só que história mais emocionante né uma história muito feliz e o que aconteceu seu adalberto como nunca se casou sempre pensando na amada ela também nunca se casou sempre pensando nele então os dois já resolveram se unir né resolveram se casar o patrão como gostava muito dos dois pessoal o que que o patrão fez o patrão deu uma casa de presente para o casal isso mesmo os dois casaram é seu adalberto já estava praticamente se aposentando então ganhou a casa levou a esposa para casa e os dois estão vivendo aí juntos na casa e ele parou de trabalhar aqui no sítio e essa é a história e a casa hoje está aqui é não mora mais ninguém está abandonada ou esse patrão depois que seu adalberto saiu ele arrendou as terras aqui não usa a casa e essa é a história espero que vocês tenham gostado não esqueça aí de comentar compartilhar deixar o like e se inscrever aqui na tv pardal seu canal que mostra casas abandonadas e que conta histórias do local histórias que o povo conta e comenta aí para mim que que vocês acharam do desfecho dessa história né imagina é os dois namoravam lá em 83 quando eram jovens e pelo pai ser muito ignorante né queria matar o jovem o jovem foi embora anos depois os dois são se reencontram e em comum o patrão né o homem é patrão tanto do do namorado quanto da namorada imagina né como é que o destino às vezes prega essas peças né mas é isso aí já estava escrito para acontecer e quando está escrito não há nada que se possa fazer quero deixar aqui um abraço um agradecimento a cada um de vocês e e lembrando que amanhã no mesmo horário estaremos de volta aqui